Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia, tá bom? Hoje é dia 19 de agosto, quinta-feira. E nós estamos indo lá pro sítio, né? Vamos passar lá na roça do meu pai pra poder arrancar umas batatas que ele plantou. E se tudo der certo, a gente vai lá pro centro da cidade pra ele poder vender. Aproveitar que minha mãe também vai fazer um exame lá amanhã, né? A gente vai e já vende. Aí eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem. Então já deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então, vem comigo! Eu acabei de finalizar com vocês, né gente? Um vlog que foi do aniversário da Ruth. E aí eu comecei esse, né? E eu tinha até falado pra vocês que a gente foi no poço, né? Hoje de manhã. E acabou que ela nem tomou a vacina. Aí na volta, a minha mãe passou lá na padaria, né? E a gente já comprou esses pães aqui, ó. Pra gente poder lanchar agora, né? Antes de ir pro sítio. E também amanhã, né? Antes de a gente ir lá pra feira. Porque tem que ir bem cedinho. E acho que a padaria nem vai estar aberta, né? No horário que a gente for. Aí minha mãe já aproveitou pra comprar, ó. Aí aqui, ó. Tem pão de sal. Pão carteira. E também tem, ó. Esse pão aqui que tem essa cobertura de coco, ó. Ele é bem gostosinho. Aí nós vamos lanchar aqui, tá bom? E quando a gente estiver indo lá pro sítio, eu volto com vocês. Como que tá aí, gente? O preço do pão na cidade de vocês? Aqui tá saindo três pães por um real. Tchau! Tchau! Se inscreva. Chegamos aqui no sítio já, gente. Vamos lá na roça do meu pai. Ele já foi na frente. E agora a gente tá indo lá. O Evita e a Mirella tá aqui. Oi, oi. Eles são meus primos, gente. Pra quem não conhece. Né, Mira? É, deixa o like. Inscreva no canal. Inscreva no canal. Aqui é a plantação de batata doce, gente. Do meu pai, ó. É batata branca, tá vendo? Ih, tem rosa. As batatas já estão aqui, gente. Olha, no carrinho de mão. Mas meu pai ainda tá tirando ali, ó. Agora eu vou ali olhar a Mirella. Ela tá vendo se acha... Algum milho perdido, né? Por aqui, ó. Ó um aqui, ó. Pequenininho. A gente achou esse aqui, ó. A Mirella tá tirando. Olha, gente. Se tira assim, ó. Você pega aqui. Joga. Você vai pegando assim. Você vai pegando assim. E joga. Vai pegando mais. Aí joga o negócio dele. Pronto. Tá feito isso. Só tirar os cabelinhos. E assar, né, Mirella? É. Olha, gente. Que bonitinho. Aí, ó. Meu pai já plantou outros. Tá vendo, gente? Isso daqui, ó. Pequenininho. Tem mais um ali, ó. Ali, ali. Tá vendo? Tem que ser assim, né, gente? Tirando e já plantando de novo. Pra não faltar. Tá vendo, gente? Ó. Ele plantou bastante. Ó que batatona, gente. A Ruth tá aqui. Oi, gente. Minha mãe. Oi, gente. A gente tá assim com a blusa na cabeça. Aqui a gente esqueceu de pegar o chapéu. Ó, meu pai tá aqui também. E aí, pessoal. Tudo bem? Vamos aí arrancando as batatinhas. Vamos lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aí agora meu pai tá tirando aqui, gente, desse leirão, ó. Tá vendo? Vai até lá o final, ó. Eu já mostrei pra vocês num vídeo, gente, aquela parte ali de baixo. Que tem um pé de oliveira que a gente foi pra lá. Ali, ó, fica uns bois também, né, que o homem traz. Aí aqui tem esse pé de oliveira bem grande, ó. Só não vou lá pra mostrar pra vocês, gente, porque não tem oliveira, né? Se tivesse, eu ia lá. Mas tem um vídeo no canal que eu mostrei pra vocês. A gente vindo pegar a oliveira nesse pé aqui, ó. Aí eu vou deixar aí na descrição, tá bom? Minha mãe tá aqui colocando a batata no saco, gente. Pra gente ter uma noção, né, de quanto que tá dando já. Se já dá pra encher o saco. Ó, já tem bastante. Aí ele vai tirar só um saco mesmo, né, o que sobrar ele vai deixar aqui. Pra gente também ir comendo. Aquele saco ali, ó, tá com os milhos que a gente achou por aí, né? É milho seco também, que a gente tirou tudo, né? Pra depois meu pai plantar mais. Vou mostrar pra vocês. Ó o tanto que meu pai já tirou desse leirão, tá vendo? Ó. Ele já tirou desses dois aqui também. Daquele leirão ali, ó. Ele tirou e tinha levado pra gente, né, pra experimentar essa batata. É uma delícia, gente. Muito boa mesmo. Ela é bem macia, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês os milhos. Ó, deu bastante milho, tá vendo, gente? Tem uns que tá verdinho ainda, ó. Mas esses secos aqui, ó. Meu pai usa pra fazer semente, né, pra plantar de novo. Deu meio saco, tá vendo? Tem até dessa batata roxa aqui, gente, ó. É muito gostosa também, né? Olha, gente. Esse daqui, ó. É o mato que faz vassoura. Lembra que eu mostrei pra vocês no canal que a gente fez uma? Pra varrer o quintal? É assim, ó. Só que essa daqui é diferente, ó. Daquela que meu pai levou. Mas aqui também dá pra fazer, tá vendo, ó? Ó. Tchau, tchau. Meu pai já tá aqui, ó, lavando as batatas, gente. A gente tá aqui na casa do meu avô, ó. Deu bastante batata, né? Um saco cheinho daquilo. Começou a chover, ó. Olha como a Ruth se queimou, gente. Ó a minha cor também. Ó, menino. Aqui ficou mais clarinho, mas aqui queimou tudo. Olha que lindos mamão do meu avô, gente. Olha como tá. Bem grande, ó. Olha que lindo esse pé de pimenta, ó. Tá bem carregado. Ó. As pimentinhas. E quando chove as plantações ficam lindas, né, gente? Olha que verdinho. Prontinho, gente. Meu pai já lavou, né, a batata. Já ensacou, ó. Isso aqui que ele colocou em cima é rama, tá? Da batata. Aí amarrou o saco, ó. E tem essa sacola aqui que a gente vai levar mesmo pra comer. É, tá na que a Clara também ama, né? E principalmente essas pequenininhas aqui, ó. Fica muito boa, tá vendo? Agora a gente vai descer, né, ir lá na roça do meu pai de baixo pra poder pegar um pouco de mandioca. Aí eu vou mostrar pra vocês também. Agora já são três horas. E a gente tá descendo aqui pra ir lá na roça do meu pai. Que ele vai arrancar a mandioca. A última vez que a gente veio aqui foi em janeiro. Nessa parte aqui, né, que vai lá pro Rio Grande. Que foi a última vez também que a gente foi lá no Rio. Mas na casa do meu avô a gente já veio mais vezes. Ó, o riozinho. A gente nunca mais viu. Ó como ele tá. Tá bem vazinho, ó. Aqui é os pés de coco do meu avô. Olha como que tá aqui, gente, a roça do meu pai, ó. Ele não veio esses dias, né, ó. E chovendo, ó como ficou, ó. O mato. Cresceu rapidinho. Mas ele tá ali, ó. Arrancando a mandioca já. E eu vou mostrar pra vocês. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui é assim pessoal, aqui é comida fresquinha na hora. Bacaxeira fresquinha, bacata fresquinha, sim. Tchau. Aí essas tábuas aqui, gente, ó, é pras mulheres lavarem roupa, tá vendo? Mas aí elas vêm lavar bem cedinho, né? Vou deixar aí na descrição pra vocês um vídeo de quando a gente veio aqui lavar roupa. Bom dia, gente. Acabamos de acordar. Agora são 4 horas da manhã e a gente já tá indo lá pro centro da cidade, né? Porque precisa ser cedo, né, gente? Porque não vai poder vender a batata. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Acabamos de chegar aqui no centro da cidade. Aí aqui é a feira principal, né? Onde os feirantes compram as mercadorias que vêm, assim, do sítio pra mais tarde eles poderem revender. E olha como que tá claro, gente. É 5h30 agora. Aqui amanhece o dia muito cedo. E olha que o dia tá chuvoso. Hoje ainda tá, assim, um pouco escuro. Mas geralmente esse horário já tá, assim, tudo claro. Vocês podem ver, ó. Chega caminhão, tá vendo? Trazendo a mercadoria do sítio, ó. Pra eles poderem comprar, né? E aí meu pai foi lá ver, né, como que funciona. É a primeira vez que ele vai vender. E aí, gente, saindo daqui, minha mãe vai fazer o exame. Hoje é bom dia que a gente tem. É 7h30 a gente que vai fazer o exame. É. Aí nem compensa, né, gente? Voltar pra casa, a gente vai esperar aqui mesmo. Meu pai já vendeu a batata, gente. Graças a Deus, né? E agora a gente tá aqui na clínica, né? Onde minha mãe vai fazer o exame. Aí é bem ali, ó. Aí ela foi lá, né, conferir direitinho. A gente tá aqui no carro esperando. Aí quando chegar em casa, eu volto aqui com vocês, tá bom? Bom, gente, acabamos de chegar. Já almoçamos, né? Tomei um banho. E agora eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Depois, quando a Ruth for tomar vacina, aí eu vou iniciar um novo vlog. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam. Não esquece de compartilhar com todo mundo pra gente alcançar a nossa meta de 4 mil inscritos. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Adriana Coelho